Música Olá amantes da sétima arte, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, meu nome é João Victor Casimiro Sucupira Bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral Hoje eu estou de volta com o quadro Aviso Cinema Geral E no vídeo de hoje eu vou falar que Frozen 3 foi confirmado Vocês querem saber como? Então vamos começar este vídeo Após anos de especulações, a Disney anunciou que Frozen 3 está oficialmente começando seu desenvolvimento Durante a teleconferência de resultados do primeiro trimestre econômico de 2023 O CEO do estúdio Bob Iger confirmou o desenvolvimento da sequência sem dar mais detalhes Segundo o deadline, Frozen 3 foi confirmado oficialmente pela Disney Para acontecer, a informação foi revelada por Bob Iger, chefe da Disney E Bob Iger disse Hoje tenho o prazer de anunciar que temos sequências de nossos estúdios de animação em andamento Para algumas de nossas franquias mais populares Como Toy Story Frozen Zootopia Teremos mais para compartilhar sobre essas produções em breve Mas este é um ótimo exemplo de como estamos avançando em nossas marcas e franquias incomparáveis Disse Bob Iger A sinopse do primeiro filme de Frozen é o seguinte Acompanhada por um vendedor de gelo A jovem destemida princesa Anna Parte em uma jornada por perigosas montanhas de gelo Na esperança de encontrar sua irmã, a rainha Elsa E acabar com a terrível maldição de Inverno Eterno Que está provocando o congelamento do reino Frozen é uma das franquias de maior sucesso da Disney Tendo ao todo dois filmes que estão disponíveis no catálogo nacional do Disney Plus De acordo com um relatório financeiro do Deadline, Frozen 2 registrou 599 milhões de dólares em lucros para a Walt Disney A produção arrecadou 1,445 bilhões de dólares ao redor do mundo E aparece na segunda colocação das mais rentáveis do ano passado Frozen 1 e 2 estão disponíveis no Disney Plus Frozen 3 não tem previsão de estreia Pessoal, e é só isso Mete o dedo no like Que esse like ajuda muito o meu canal Se você não for inscrito, seja bem-vindo Se inscreva no canal E clica no sininho para ativar as notificações contra a verde novo E também compartilhe nas suas redes sociais E escreva aí nos comentários Pessoal, e mais uma coisa Mete o dedo no like para que o YouTube recomenda meus vídeos para outras pessoas E também para fortalecer meu canal Se vocês querem mais vídeos como esse E pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo E até o próximo vídeo E... Tchau